Enrique, atualizações Perfil brasileiro, as piranhas enlouquecem Perfil brasileiro, as piranhas descem AK-47 é o porte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir com a base tu fica de canto Bota a cara no beco pra tu ter estresse As piranhas descem, as piranhas descem Os amigos vêm ter minha firma enriquece As piranhas descem, as piranhas descem As piranhas descem, as piranhas descem Os amigos vêm ter minha firma enriquece As piranhas descem, as piranhas descem Enrique, atualizações Tem fuga na fiel, chega aqui na base Bota a cara aqui no beco que hoje tá suave Perfil brasileiro, as piranhas enlouquecem Perfil brasileiro, as piranhas descem AK-47 é o porte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir com a base tu fica de canto Bota a cara no beco pra tu ter estresse As piranhas descem, as piranhas descem Os amigos vêm ter minha firma enriquece As piranhas descem, as piranhas descem Os amigos vêm ter minha firma enriquece As piranhas descem, as piranhas descem Eu bebi minha cachaça mais vovô uma vez Oh, não beba não Vem a curtir o galo na roça Vem pra roça, vem Vem com o galo, vem É Henrique, atualizações As negatão tudo doida, querendo paredão Mas da cidade, não rola não As negatão tudo doida, tudo querendo dançar Venha pra roça, venha pra cá As negatão tudo doida, querendo paredão Mas da cidade, não rola não As negatão tudo doida, querendo se rebolar Venha pra roça, venha pra cá Oh, venha pra roça Que aqui tá rolando roça, roça Oh, venha pra roça Que aqui tá rolando roça, 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 roça Roça, 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 roça Que aqui tá rolando roça, 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 roça Ave Maria, quanto roça? A roça é esse? Vem pra roça, vem, vem assim mesmo, vem Chega pra cá meu parceiro, bora da seresta, vem cantar comigo, vem pra roça, vem Valeu galo da roça, tamo junto A Inegar tá tudo doida querendo paredão, mas na cidade não rola não A Inegar tá tudo doida, tudo querendo dançar, venha pra roça, venha pra cá A Inegar tá tudo doida querendo paredão, mas na cidade não rola não A Inegar tá tudo doida, tudo querendo dançar, venha pra roça, venha pra cá Roça, 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 que aqui tá rolando roça, roça Que aqui tá rolando, vai Roça, 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 que aqui tá rolando roça, roça Roça, 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 roça Que aqui tá rolando roça, roça Oh moça, te coloca bem devagarinho O morro da festa Oh moça, te coloca bem devagarinho Henrique, atualizações Na cama ela é um perigo, essa moça atira a brava Vai ser devagarinho, vai ser só tapa na rada Na cama ela é um perigo, essa moça atira a brava Vai ser devagarinho, vai ser só tapa na rada Oh moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte e lusa Oh moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte e lusa Oh moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte e lusa Oh moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte e lusa Oh moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte e lusa Oh moça, te coloca bem devagarinho Henrique, atualizações Na cama ela é um perigo, essa moça atira a brava Vai ser devagarinho, vai ser só tapa na rada Na cama ela é um perigo, essa moça atira a brava Vai ser devagarinho, vai ser só tapa na rada Oh moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte e lusa Oh moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte e lusa Oh moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte e lusa Oh moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte e lusa Banha acabou a água, toma banho de leite Enrique, atualizações Que bagulho doido, ela tá pedindo Quer banho de leite, essa menina é um perigo Que bagulho doido, ela tá pedindo Quer banho de leite, essa menina é um perigo Oi, acabou a água, toma banho de leite Ge ri 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 Henrique, atualizações Que bagulho doido, ela tá pedindo Quer banho de leite, essa menina é um perigo Que bagulho doido, ela tá pedindo Quer banho de leite, essa menina é um perigo Oi, acabou a água, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite 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 Obrigado.